Fala pessoal, tudo bem? Eu vou trazer mais um vídeo de reflexão aqui pra vocês, tá? Quem puder já deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho Vocês sabem como é que andou o YouTube ultimamente Eu vi um trechinho uma vez numa entrevista do Tico Santa Cruz O Rica Perrone, do podcast Aqueles cortes que eles fazem Vocês sabem que o Tico Santa Cruz é de esquerda, né? Aí ele falou um negócio interessante Ele falou assim, ó, três coisas que faltam ao brasileiro Que é uma visão da esquerda, né? Falta mais leitura Isso eu te cordo um pouco, né? Que eu vou falar nesse vídeo Falta consciência de classe Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Que até é engraçado, né? O brasileiro não tem consciência de classe, né? O cara é pobre, às vezes tem cheio de conta pra pagar Só porque tem um carrinho bom na garagem Ele acha que é elite Ele tá preocupado com grandes fortunas que o Ciro Gomes vai taxar Ou com o calote do BNDES, sabe? O cara, às vezes, não tem nem dinheiro pra pagar a conta Mas ele tá preocupado com o dinheiro do Zico Isso é falta de consciência de classe Mas eu já falei disso no outro vídeo E o terceiro ponto que ele falou é senso crítico Isso é um fato que é verdade Falta de senso crítico E o que é um senso crítico? Inclusive o rapaz, quando eu fiz uma live Tinha um senhor que entrou na live A penúltima Ele perguntou como é que eu analisava a Bíblia tão bem, né? É por causa do senso crítico Eu vou explicar pra vocês o que é senso crítico Senso crítico é a capacidade de você analisar um fato Antes de chegar a uma conclusão imediata Isso que é um senso crítico Eu vou dar um exemplo pra vocês Digamos que eu fale assim pra vocês a seguinte frase A minha esposa está no hospital Qual é a conclusão que a maioria que vai chegar Vocês que estão vendo esse vídeo Não falam Poxa, eu acho que a esposa do Ronaldo tá doente Ela deve ter passado alguma enfermidade Alguma coisa Por isso que ela tá no hospital Melhoras, Ronaldo, pra sua esposa Tá, mas só que essa é uma conclusão Que pode não ser a verdade Nem sempre a conclusão final Ou que parece óbvia É a verdade A minha esposa pode simplesmente estar trabalhando no hospital Não, não, minha esposa não tá doente não Ela arrumou um serviço Agora ela é enfermeira Ela trabalha no hospital Ah não, minha esposa vai visitar a mãe dela A mãe dela é que tá doente Por isso que ela tá no hospital Enfim Tem um leque de opções Que pode ser bem diferente Da conclusão inicial que a pessoa tomou E no Brasil Inclusive por isso que eu acho que as pessoas Não devem ler tanto no Brasil Porque se elas não tivessem senso crítico Elas vão ler uma coisa e entender outra Porque livros também tem isso Às vezes você vê uma informação num livro E o seu cérebro chega a uma outra conclusão Diferente daquela que o autor quis transmitir A mesma coisa vale pra Bíblia E outros livros por aí Então se a pessoa não desenvolve um senso crítico A pessoa chega primeiro na narrativa Na conclusão mais rápida Porque seria o mais óbvio Mas a conclusão mais rápida nem sempre É a verdade Que nem por exemplo Eu fiz um vídeo aqui no canal Sobre Jesus e as armas Só vou citar como exemplo Jesus manda os apóstolos venderem suas capas Pra comprar uma espada Então a conclusão lógica de algumas pessoas É de que ali Jesus estava incentivando o porte de arma Tanto que tem vídeos Bolsonaro, bolsonaristas Até pastores bolsonaristas Dizendo que Jesus mandou comprar armas Então Jesus seria a favor do armamentismo Só que na verdade ele tem um contexto Ele manda eles comprarem armas Só pra cumprir uma profecia de Isaías Pra ele ser contado com os malfeitores Com os vagabundos, com os ladrões Então ali tem um sentido Não era pra eles usarem as armas Era só pra cumprir uma profecia Dizendo que Jesus seria contado com pessoas massas No próprio contexto da profecia Fica claro que pessoas que usavam armas Eram pessoas massas Ou seja, eram ladrões Salteadores Bandidos Não pessoas do bem Então era só pra cumprir uma profecia Mas a conclusão imediata Leva ao erro Porque as pessoas não tem Senso crítico no Brasil E a falta de senso crítico Que faz as pessoas analisarem rapidamente as coisas Também faz as pessoas absorverem Narrativas mentirosas Seja ela qual for Pode ser da Bíblia Pode ser de qualquer assunto A pessoa cai em qualquer narrativa Que nem por exemplo Malaquias Os pastores falam assim Em um versículo de Malaquias 3 Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubastes Como? Nos dízimos e nas ofertas Então o pastor pega aquele texto Ele induz o fiel A acreditar Que se ele não der o dízimo Pro pastor Ainda nem pra Deus É pro pastor Ele tá roubando a Deus Primeiro, o pastor não é Deus E aquele texto não é dirigido a pastores É dirigido aos sacerdotes da época E quem tava roubando os dízimos Era os sacerdotes Não era Pessoas como o fiel que dava o dízimo Até porque pra roubar o dízimo Tinha que ter o dízimo Então quer dizer que as pessoas davam o dízimo Mas aí os levitas pegavam aquele dízimo E não dividiam Com as pessoas a quem era destinado A justiça social A justiça social Tizia da cá Viúvas, pobres, órfãos, estrangeiros E etc Então eles roubavam O alimento Eles comiam Mas a conclusão óbvia E a conclusão mais rápida É dar a impressão De que era o povo Que tava roubando a Deus Porque falta de Senso crítico E na questão política Isso acontece muito Você lembra que eu contei Da fabulazinha da raposa Que pra ela dominar Todo galinheiro Ela inventou mentira Falou que o senhor galo bebia Que o senhor galo era caduco Pra dominar todo galinheiro Deve ter no Youtube isso daí Se uma hora eu achar Vou colocar aqui na tela final Pra vocês verem É da Disney até bonitinho Essas ondas que surgiram Aqui no Brasil Essa onda de extrema direita Aliada com a igreja evangélica Que demonizou tudo Que é da esquerda Demonizou o PT O Lula A Dilma Como se fosse Todos os problemas do mundo Fossem culpa do PT Isso vigora até hoje Que nem eu postei Na aba comunidade Do canal Esse dia uma mulher falou Que o Lula roubou 30 10 trilhões Perdão 10 trilhões Do Brasil Eu falei 10 trilhões? O PIB do Brasil É 1.6 trilhão Pessoal Não tem como O Lula ter roubado 10 trilhões Só se ele roubou O Brasil Paraguai Argentina Bolívia Mesmo assim Acho que não daria Esse PIB todo Eu até dei uma pesquisada Em alguns PIBs aí Do Brasil Do mundo Perdão Um dos PIBs mais altos Dos Estados Unidos Que é 23 trilhões Então o Lula roubou A metade dos Estados Unidos Em valor de real Cadê essa fortuna toda? Hoje mesmo Inclusive postaram Naquela página Choquei Do Twitter Que é um site de notícias Que o filho do Lula Até hoje Ele dirige um Monza Do ano 2000 Cadê essa fortuna toda? Com 10 trilhões Não deu para comprar Um carro novo Um Porsche Uma Ferrari Cadê? Vocês estão entendendo? A pessoa absorve a informação Sem analisar primeiro Aquilo que ela está absorvendo É que nem uma esponja Você põe uma esponja na água Ela absorve a água Ela não analisa primeiro Poxa, será que é verdade? Será que não é verdade? É a mesma coisa Esse caso aí Dos 10 trilhões Teve até uma pessoa Que tentou fazer um marabalismo Não um ramadinho O dólar está 5 e pouco Então 1.6 trilhões Daria 8 trilhões de reais Beleza Só que tem dois problemas Nisso daí Primeiro problema Não chega a 10 trilhões Tá? Segundo problema A pessoa está usando o dólar Hoje Que está mais de 5 reais Para dizer Que o Lula roubou no passado Só que na época Que o Lula era presidente O dólar não era nem 3 reais Então essa continha Está errada Isso é um anacronismo Para você dizer Que foram 10 trilhões Você tem que pegar o dólar Na época que o Lula era presidente Ou seja E o PIB do Brasil Daquela época Também era diferente Não era esse mesmo valor Do PIB que nós temos hoje Então você tem que pegar O PIB da época E o valor do dólar da época Fazer uma conversão Mesmo se o Lula roubasse Todos os bancos do Brasil Todos os brasileiros Pegasse o meu dinheiro Aqui na minha carteira Pegasse o meu dinheiro Pegasse o seu É só jogar qualquer informação Boba que as pessoas acreditam Por mais absurda que seja Então se a gente Não desenvolve senso crítico Que é uma coisa Que falta muito no brasileiro Acontece isso As pessoas acreditam Em qualquer mentira Que espalham por aí Sabe se alguém falar assim Por exemplo O Lula não é o Lula É um alienígena Que está ocupando o corpo do Lula Essas pessoas vão acreditar Cadê o senso crítico Então pessoal O senso crítico Quer seja na política Quer seja na religião É para a gente analisar Se as informações Que nos são transmitidas Se elas são verdades ou não A gente não pode absorver Tudo assim logo de cara Ou chegar a conclusões óbvias Primeiro tem que se analisar Tinha até uma historinha antiga Da roça Que era um caos Que eles contavam De um cara que era Um marido bravo Brigava com a mulher dele Os filhos dele foram embora Porque não suportavam O pai que bebia Que era bravo Depois de muitos anos Aparece um cara na casa dele Esse caboclo vai lá E mata esse cara Porque ele acha Que ele é amante da mulher dele Na verdade era o filho dele Essa historinha caipira Antiga Eu não vou contar Mais detalhes Só para situar um pouco Para vocês Ela mostra isso Que se a gente Não tem um senso crítico A gente tira conclusões Erradas e precipitadas Imagina que alguém Chega para você E fala assim Ô fulano Eu vi a sua mulher Entrando no motel Tá Será que ela não foi ali Vem uma vaga de emprego Será que ela não foi ali Ajudar alguma amiga Será que não tem Algum outro motivo Pode ter Claro que ela Obviamente Ela pode estar te traindo Mas pode sempre Ter uma outra explicação Que não seja a lógica E nem a conclusiva Então a gente não pode Chegar em conclusões rápidas Pessoal Senão a gente fica Que nem essas pessoas Bobas por aí Que acreditam em tudo Ah o ET Bilu O time o ET Bilu Lá em Goiás E as pessoas acreditando Não pessoal O senso crítico É justamente por isso É você primeiro Analisar os dados E os fatos Antes de você chegar A uma conclusão final Seja lá sobre o que for Pode ser política Pode ser religião Pode ser qualquer coisa que seja Primeiro você tem que ter A capacidade de analisar Porque aquela informação Que estão transmitindo Para você Pode não ser verdade E isso no Brasil É tão grave Que as igrejas no Brasil Elas cresceram Por causa disso Porque o brasileiro Não tem a capacidade De avaliar aquilo Que ele está lendo O brasileiro é fraco No leitura Por exemplo Você vai numa igreja evangélica O pastor Pega lá Tessalou licença Nós seremos arrebatados No dia do Senhor Estaremos com ele nos ares Está vendo Amadinho Jesus prometeu Que vai arrebatar A sua igreja Espera aí Paulo falou nós Nós é uma pessoa Pessoas de dois mil anos Depois pessoal Do futuro Não Jesus nunca prometeu isso Isso é até uma usurpação É o mesmo que eu falar Para alguém aqui Do meu canal Sei lá Eu falo para o Giovanni Giovanni vamos pescar sábado Ô Ronaldo Vamos lá Boinas Aí chega alguém Que não tem nada a ver com a gente Falou Ronaldo me convidou para pescar Não Isso é uma usurpação Quando Paulo falou nós Ele se colocou no grupo Nós Eu Paulo Mas os três calonicenses Seremos arrebatados Ele não falou de uma comunidade futura Então cadê o senso crítico das pessoas Que ficam há dois mil anos Esperando coisas que não são para elas E que nunca vão acontecer Retorno de Jesus Apocalipse Arrebatamento Cadê Já surgiu o império Caiu o império Teve pandemia Acabou pandemia Teve guerra mundial Segunda guerra mundial Cadê essas coisas Sabe por que não acontece essas coisas Porque não era para a gente Isso é só uma usurpação Que as igrejas fazem E uma distorção Porque falta o senso crítico Eles não conseguem ler Um simples textinho Que é uma tradução em português Mas é bem ou mal Dá para você entender o contexto Eles não conseguem perceber Que ele não é para eles Nós Nós não é vós Vocês estão entendendo? Então está aí pessoal É só um videozinho de reflexão Sobre senso crítico Tenham senso crítico Tudo que chegarem para vocês De informação Até do meu canal Analise Avaliem primeiro Não chegue a conclusões precipitadas Ou absorvam tudo como uma esponja Eu aqui Eu erro para caramba Aqui no canal Até porque eu faço muito vídeo de cabeça Virem nessa Pessoas me corrigem Um dado errado Ou outro Não Ronaldo A reforma protestante Não foi do século XII Foi do século XVI Diga Ah beleza Não, não Entendeu? Porque se a pessoa não tem um senso crítico Ela vai absorver E vai ter uma informação equivocada Ainda bem que as pessoas que me seguem Têm esse senso crítico De analisar as vezes Quando eu cometo algum equívoco Algum erro Até porque errar é humano Nós não somos perfeitos E as pessoas têm esse senso crítico Ó Ronaldo Você errou ali um trechinho Não foi esse papa Foi outro papa Eu digo Ah beleza Valeu Depois eu corrijo Isso é senso crítico Tá bom galerinha? Então obrigado aí por ter assistido Quem puder dar um like no vídeo Que vai estar ajudando a aumentar o alcance A atividade do canal Paz a todos Paz a todos